Olá galera da Nefada, hoje mostrando o unboxing da Nerf Crossfire Ball Então, ela é da linha Zombie Strike Elite e na descrição... É, na descrição mesmo eu vou deixar a missão... Aquela missão que fala aqui na descrição da Nerf Tá bom, começo a abrir ela Comecei já Aqui 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 Coloquei Aqui Ela é bem grande aqui na minha mão Você puxa aqui atrás na carreira E Mira e atira Aqui o manual dela No caso também é gigante E os dados dela ficaram em baixo Espera ai Deixa eu... Ta... 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 Vai dar uns dados ela aqui, ela vem com esse tipo de dado que é o do ZombStrike, o ZombStrike Tem um ZombStrike e tem o Z Coloca os dados aqui, é semi-automática também Então galera, um aviso que eu ainda não fiz nenhum review, porque eu não tive tempo e não tem cenário E só você ficar recarregando, dá um coronha aqui atrás dela Não sei se vocês perceberam, mas aqui dá um coronha É na hora que você vai colocando os dados aqui Então esse foi o vídeo, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, inscrevam no gostei e fui! E aí 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 E aí